Olá, olá, amiguitos, Maceface, aqui, mais uma vez, Broken Sword Shadow of the Templars, continuar aqui esta aventura gráfica. No episódio interior, o que é que aconteceu? Encontrámos uma mensagem cifrada e este artefacto, no café onde o palhaço tinha deixado a bomba, houve uma mala, uma mala não, uma bolsa, que tinha escapado à equipa forense que recolheu as provas e dentro dessa bolsa tínhamos essa mensagem, esta aqui, que dizia que afinal a Imelda, a mulher do Pierre, sabe mais do que aquilo que nos disse e este artefacto provavelmente tem alguma ligação com algo que está aqui dentro, provavelmente na sala onde estavam aquelas secretárias todas e aqueles quadros e toda aquela iconografia fascista. Vamos ter que abrir aqui novamente a porta pelos vistos, é isto mesmo. Lhe aqui logo à primeira vista, consigo ver que deve ser aqui quase certeza, porque tem a justiça com a espada, a balança, e provavelmente é aqui neste buraquito. Uma chave, próximo à porta da segurança, tudo o que eu tive de fazer era encontrar algo para encaixar nela, era como estar de volta no jardim, tudo o que eu precisava agora era uma forma que encaixaria o chave. E nós temos, aqui, este artefacto que estava na bolsa, que é uma chave na realidade. A chave, na verdade, a chave, encaixou o chave, então ele deve ter usado este lugar também. Um fotografia tinha sido seca. Se eu pudesse apenas arrangar os pedidos. Ok, mais um puzzle. Não preciso de ler, porque consigo perceber o que é que é para fazer. É para juntarmos as peças todas. Isto é para baixo, isto é de baixo, isto é de cima. Sim, provavelmente, eu já consigo também perceber que é o pai da Nicole que está aqui. Oh meu Deus. Não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Hum, mas é. Mas é. Mas é. Mas é. É o teu pai. Hum? Isto não é daqui. Então não consigo tirar. Fogo. Jesus, assim que ponho não consigo retirar. Que pervoíço. Então tenho que escolher bem o que eu quero pôr. Não, esta não é daqui. Esta é daqui. E... Tenho mais algum em cima. Não. Deixa-me puxar isto para aqui para ter espaço. Esta é que é daqui. E agora, esta é daqui de cima. Esta é daqui. Não, não é. É esta. Também não é esta. Não. Esta é daqui. Esta é daqui. Agora sim. Já temos a frame da moldura como deve ser. Oh, meu Deus. Sim, já. Sim, já. É, já te disse que é. Já te parvoíces. Então, puxa. Não havia dúvida sobre isso. Foi uma foto do meu pai. Pelo visto do pai da Nico, também está metido. Papa. Oh, meu Deus. Depois do que eu passava, eu pensava que poderia enfrentar qualquer coisa. Mas não é isso. Meu pai. O único pessoa do mundo todo, que eu realmente admiro. Estava com cachorros, enquanto esses murderers se levavam com seus trabalho mal. Meu pai. Grimando na câmera. Eu não conseguia acreditar. Eu percebi que eu precisava chegar ao baixo desta história. E que eu realmente precisava de Jorge. Esta cena era desnecessária. Ok. Ah, bolas, enganei-me. Queria falar prima com a florista. Eu pusei contra a porta, mas parece que estava trancada. Ok, parece que a porta está trancada. Vamos ter mesmo que falar com a florista. Bom juro, monsieur. Bom juro. Você gostaria de me fortalecer o seu futuro? Ah, não, obrigado. Estou muito bom. Isso só leva um minuto. Obrigado, tudo o mesmo. Mas eu não sou superstitioso. Além disso, se só leva um minuto, isso não é muito de um futuro que eu quero olhar para. Um bom ponto aqui para o Jorge. Mas eu quero. Você pode me dizer a minha fortuna? Você está indo por uma longa jornada. Você não sabe. Oh, meu. Que surpresa. Você pode me dizer algo que eu não já sei? Se ele é americano, certamente que vai. Numa grande viagem. Nem que seja para voltar para casa. Se eu sabia disso, não estaria vendendo flores para viver. Não você nunca me perguntou por que você foi amado com o dono? Bem, é um pouco como a televisão, eu acho. Alguns de nós são bons com a receitação. Eu só sou um dos melhores. Você realmente pode me dizer o futuro? O tempo pode me dizer, senhor. O estranho é que eu não posso parecer ver a minha vida no futuro. Outra pessoa, eu não tenho problema. Mas quando eu tento ver o que vai acontecer comigo, nada. Isso deve ser assustador. Talvez. Eu acho que é um tipo de mecanismo de segurança natural. É isso ou eu não tenho um futuro? Estão as flores, senhor? Sim, senhor. Ok. Eu vou pegar um monte de esses brancos. Eu não faria isso se eu fosse você. Não? Eles são lilias, senhor. Algumas pessoas as associam com a morte. Eita! Obrigado por me dizer. Que horas você tem? Dalias? O que eles significam? Insecuridade? Eu não quero dar a ideia de errado sobre mim. O que é sobre as grandes as flores? Essas são a Iris, a fome de paixão. E as pequenas as flores? Sensualidade. Eles não me importam. Eu quero fazer uma impressão, não pôr na sua cabeça. Parece que então a Nikon não vai ter direito a flores. Do você conhece uma jovem chamada Nicole Collard? Sim, eu tenho. Ela mora em um lugar de mim em um apartamento blockado. Eu tento a porta, mas ela é fechada. Você sabe. Eu conto o senhor sobre isso a milho de vezes. A porta não está trancada, apenas está inchada. E existe um truque para conseguirmos abri-la. O que é que ela viveu aqui? Um mês. Ela está em um choque quando o calor vem. Drafta windows, insufficiente. É uma dificuldade para manter warm. A única razão que eu estou é porque a renta é barato. Você é uma jovem, ela merece mais. Eu pensava que Mademoiselle Collard era uma fotógrafa sugestão. Não é sugestão como ela faz para todas as coisas boas boas. Oh, eu ouviu ela se cria para dormir à noite. Isso é horrível. Agora não deixe-se de que eu lhe disse. Ela é orgulhosa dessa pessoa. Muito orgulhosa se me perguntar. Você viu alguém aqui assistindo Mademoiselle Collard? Sim, eu tenho. Um homem estranho. Grande e quente como um pão. Ele mantinha o seu rosto, mas eu vi os seus olhos. Escolhendo de pequenas pequenas. Como ele se vestiu? Uma longa corrente de chuva com um pão. Ou como o Humphrey Bogart. Sim, mas você não sabe que o Humphrey está com ele? Além disso, esse cara parece que ele precisava de uma toaleta. Você nunca viu Bogart clenchando seus butos assim? Graças a Deus. Tem alguma coisa que você pode me dizer sobre Mademoiselle Collard? Não, monsieur. Ok, não temos mais perguntas a fazer sobre as personagens. Então agora vamos começar aqui a questionar sobre os ítems que nós temos. Eu ainda não percebi como é que o George vai andar o jogo todo com uma chave de esgotes dentro das calças. Mas pronto, acho que não interessa saber. O que é que aprendemos aqui com a florista? Pronto, que a porta não está trancada, está aberta. Tem uma forma concreta, muito específica de se abrir. E que anda alguém a controlar o apartamento da Nicole, que é o George deste prédio. Mas pela descrição dela parece-me que é o plantar. Com um chapéu e um sobretudo, quase de certeza que é. Nossa, um dentista? Não sei a que dentistas é que tu vais, amiga. Você reconhece esse nariz? Não, monsieur. O que você pode me dizer sobre esse tíxio? Nada. O que você pode me dizer sobre esse material? É um pedaço muito caro de pedaço, monsieur. Até mais! Vamos lá, monsieur, se você quiser. Vamos lá tentar abrir a porta do apartamento da Nicole. Lembrando do advogado do vendedor de florista, eu puxei a porta lentamente, apenas por cima do lock. Oi, amor, eu estou feliz de que pudesse fazer, monsieur. Por favor, me chamem George. Fine, eu sou Nicole. Take a seat, George. A beira? E o que você está indo para? Eu estou explorando os sewers dentro do café. Eu pensei que eu posso sentir algo ruim. O clão usou o sewers para escapar e para mudar o seu costume. Eu acho que ele estava em um momento. Ele deixou seu casco atrás. E? Eu tenho o seu telefone do telefone. Você teve melhor sorte do que eu. Eu acho que eu fiz. Sua sorte, ela disse. Sua sorte. Sua sorte, eu chamo de trabalho. O que aconteceu? Meu editor disse que me deixou essa história. Você pode acreditar? Mas você não vai fazer isso. Oh, não. Eu vou descobrir o que está atrás dessas mortes. Isso não adiciona. Isso parece que é uma espécie de conspiração. É uma conspiração, Nico. É uma conspiração. Ele adicionou a sua fortuna do seu pai do eletro-químico consortium. Como ele morreu? Nas mãos, ou, eu diria, flippers, de um grande empere-penguin. Um snowman, um penguin e agora um clão. Eu tinha estado sobre esse minho para a lista, mas me parquei. Ah, ok. Eu realmente não queria ter que explicar ao George sobre o meu pai do envolvimento com o cachorro. Você sabe, eu gosto de admitir, mas isso é perigoso. E eu vou te dizer isso, eu não vou aceitar qualquer invitação para as festas de costume. Eu não me culpo por ser perigosa. Eu também, mas essa história pode ser a minha única chance de um grande descanso. Ou uma morte de cedo. Conte-me mais sobre você. Não há nada a dizer. Bem, como você chegou na fotografia? Eu acho que isso me dava ao meu pai. Ele me trouxe a minha primeira câmera. Eu estava 8 anos e meus pais só se separaram. Vamos saber aqui um bocado sobre o passado, Nico. Você viveu com o seu pai? Sim. Minha mãe foi embora com o seu novo pai. Eu não me preocupava. O pai era o que eu precisava. 4 anos depois, ele morreu em um avião. Oh, eu me desculpe. É tudo bem. Eu não me preocupava falar sobre ele. Ele era mais como um irmão velho, realmente. Sempre brincando e rindo. O pai sempre quer me estudar. Por isso eu fui para a escola. Você aprendeu sobre fotografia em escola? Deus, não. Eu não conseguia os materiais. Nós fomos construídos para tudo que usamos. Pintas, canvas, papel. Então, a maioria dos meus anos se tornou a minimalismo. Era mais barato. Eu costumava ir para a pôr no parque para a pôr de pôr. A única vez em que eu não estava comenta, era o termo que eu fiz para a pôr. Eu costumava comer as pôr. Você fazia fome de mim, não é? Oh, não! Ok, então a Nikon não teve um passado muito feliz. Esta é a ferramenta que usava para entrar nas pôr. Fascinante, George. Você não está interessado, não é? Oh, claro que eu estou. Eu acho que era muito inteligente de você ir para entrar nesses pôr. Sim? Bem, foi meio que assustador, mas... Bem, eu tive um trabalho para fazer. Eu encontrei esse falso nariz no pôr. É mesmo uma loja. É mesmo. Eu já sabia, como é óbvio, como já vos disse. Eu terminei este jogo algumas vezes. Larizé du Monde. Não, Larizé du Monde. Bem, não interessa. É uma loja. É o que importa. Eu encontrei este tísuo no pôr. Oh, isso é desgastante, George. Não, não, não. Eu acho que a coisa nela é de pôr, como os atores usam, ou os clãs. É ainda desgastante. Fique-se. Eu acho que este pano não vai servir para absolutamente nada, a não ser tirarmos estas emoções, estas reações de nojo das outras personagens. Pelo menos não me recordo algum sítio onde se possa usar o pano. É um pedaço de material near o café. Oh, não. Fique-se perto e olhe o meu cabelo. Uma caça na forma de um pedaço. Ou uma lua de crescente. Ok, temos finalmente uma cara com a qual podemos associar ao nosso assassino. Se bem que não temos 100% de certeza. Não, temos 100% de certeza. Claro que é ele. Como é que você encarregou este fotógrafo de mim? Porque eu notici o cara por trás de você, claro. George, George. Não era por tua causa. Ok, vejo-te depois. Ok, aqui não há mais nada a fazer. Temos que ir até Larrize e o Monde. Posto de polícia. Ok, é para aqui que agora temos que ir. Uau, isto é provavelmente um dos meus cenários preferidos do Broken Sword. Reparem na quantidade de pormenores que temos. Adoro o esqueleto em cima do unicórnio. Que tem um padrão de vaca. É simplesmente genial. Mas bem, vamos deixar aqui o Larrize e o Monde para o próximo episódio. Continuem por aí para sabermos onde é que isto vai dar. Para desvendarmos todo este mistério. Mas isso só nos próximos episódios. Amiguitos, muito obrigado por assistirem. Já sabem, deem aquela força. E até à próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.